José Pedro da Silva, José Aristides, o homem de grandeza admirável. Nasceu em Viçosa Lagoas. Aos três meses foi morar em Igaci. Aos oito anos de idade chegou em Anapiraca, município que surgiu ladeado de uma gigantesca árvore e teve suas terras embranquecidas por um mar de algodão. Foi nessa atmosfera natural e agrícola que o menino José Aristides viveu sua hilariante infância. Passou várias décadas convivendo com seus familiares no tradicional bairro do Alto do Cruzeiro. Um lugar de elevação geográfica e de um histórico centro cultural de nossa amada terra. Suas antigas viredas, desbravadas por Manuel André em 1848, berço e morada de seus filhos em 1870. Foi neste ambiente de pura história e tradição que José Aristides ajudou no desenvolvimento com seu trabalho e como importante morador. Um grande homem passou toda a sua vida trabalhando e esmerando seus filhos no mais alto dos padrões educativos. Uma lucidez fantástica. O humor e a alegria impregnados em sua face fazem deste homem uma das figuras mais simpáticas desta terra. Filho do saudoso Pedro Aristides, vulto relevante de nossa cidade. A honradez é um laço indissolúvel de sua vida e a sabedoria uma das suas marcas registradas. Esposo, pai, agricultor e um ser de grandeza admirável. Por respirar o ar puro deste extraordinário chão e ter contribuído para o engrandecimento de nossa amada cidade é que José Aristides tornou-se uma das ilustres raízes de Arapiraca. Acesse o nosso site www.mesmerism.info.com